Muito bem amigos do canal Eureka, estamos aqui ao vivo na cidade de Itacoatinga, estou aqui no Camarim junto com o Ministério Isaac. Vamos lá pessoal, dá uma olhada para o cara Eureka, o pessoal tem que ir comendo aqui, peguei desprevenido, opa, vamos lá, vou conversar agora com o Silas, Sila Isaac, ele que é o compositor da música Para Quem Entre o Rei. Silas, conta um pouquinho para mim, quando que você compôs essa música, fala um pouquinho para mim, quando foi? Acho que foi em 2011, Para Quem Entre o Rei, a data eu não vou lembrar exatamente, mas foi, a gente estava terminando de gravar o nosso disco, o Rei da Glória, e foi um negócio muito impressionante, porque a gente estava no último dia da gravação, a gente já tinha fechado todas as gravinas, Fomos para casa, e depois ia ter um retiro de carnaval, geralmente a gente roda muito no carnaval, vários retiros, enfim, e eu fui pegar meu violão para afinar, e essa música simplesmente, ela fluiu, ela saiu, assim, de uma maneira assim, Geralmente quando você vai compor, você tem um trecho, você vai trabalhando ele, essa música foi diferente, ela simplesmente aconteceu, e ninguém tinha tanta expectativa com essa música, Quando nós saímos para esses retiros, para ministrar, teve reuniões, nós ficamos três horas nessa canção, movendo em Deus, e Deus fazendo, e a gente voltou e falou, Cara, a gente precisa pôr essa música no disco, que é, como é que é, né? E o disco chamava Rei da Glória, então assim, foi uma música que veio como um presente de Deus, E Deus tem feito coisa assim, que a gente não esperava, não tinha expectativa nenhuma, né? Lugares no mundo cantando essa canção, E o nosso desejo é que vá o mais longe que Deus quiser fazer com essa canção, e é isso. Eu percebo que vários cantores, assim, de nomes, por exemplo, Fernandinho, Gabriela Rocha, Zadola Pompeu, Ministério Morada, já gravaram também o cover dessa música, Então, você não esperava que fosse atingir, assim, essa dimensão? Não, não esperava, quando a gente compôs essa canção, não era uma expectativa nossa, assim, a gente nunca tem, né? Mas Deus surpreende, tem sido uma coisa impressionante, amigos tem gravado, tem feito coisas tremendas através dessa música, Que a gente só tem gratidão no nosso coração, e alegria por participar, por ser parte da história de Deus na Terra, isso é lindo. Tá certo, e quanto tempo de ministério já, ô Silas? Ministério Isaac, hoje está, há quanto tempo hoje? Isaac, eu não tenho, eu sou ruim de data, gente, eu sou ruim de data, mas assim, nós somos uma equipe que começamos na igreja, Meus irmãos, pequenininhos, meus pais são pastores, nós ajudávamos eles, e aí então, teve uma fase do nosso ministério, Que todos os músicos sumiram, saíram da igreja, e aí eu me vi só, eu no violão, minha mãe na voz, e aí eu tive que ensinar meus irmãos a tocar, Um bateria, o outro teclado, era terrível, assim, porque a gente ensaiar, era só briga, né? Porque você tem irmão, você sabe o que é isso, né? Então, assim, era mais briga do que ensaio, Mas Deus foi fazendo algo, ele tinha realmente algo pra fazer através, não só de um, mas da família toda, E tem sido maravilhoso o que Deus tem feito, e começou lá, então assim, eu não passo ideia em quando começou o ministério Isaac, Porque é uma coisa que vem da nossa infância, e Deus tem feito algo tremendo, através desse ministério. Quantos CDs gravados, Silas? Nós estamos já com dois CDs, e um EP, já lançado, e agora a coisa mudou, né? Agora se mede por streams, então a gente tá lá no Spotify, no Deezer, no Youtube, Tem um, esse vídeo mesmo tá para aqui, pelo Rei, tem 13 milhões de visualizações, É uma coisa que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, então assim, é maravilhoso. Isso é Deus, não é mérito nosso, é Ele quem faz através de Deus. Se sentir um instrumento usado por Deus, é uma das coisas que deixa a gente mais feliz. Tá certo então Silas, Silas, muito obrigado pela atenção, e manda um abraço pro pessoal do canal Eureka. Canal Eureka, que Deus abençoe muito vocês, que continuem honrando o Rei da Glória. Um abraço pra vocês. Tá certo pessoal, é Delorençano para o canal Eureka, eu vou me despedindo por essa galera. Valeu, um abraço. É Delorençano para o canal Eureka, canal do povo, um abraço pessoal, até a próxima, fui!